Eu emigrei para Portugal, eu emigrei inicialmente nos anos 90, depois eu não me sentia tão bem aqui em Portugal, estava aqui em Portugal, na Idade da Parvalheira, e eu voltei para o Brasil, depois eu retorno em 2003, e retorno por quê? Porque eu pegava muito trânsito, eu passava horas da minha vida no trânsito, isso foi uma coisa que me cansou. Eu já estava lá com dois cargos públicos, era professora municipal com dois cargos, eu já estava super bem, mas eu resolvi vir embora e fazer, inicialmente a ideia era fazer um mestrado, eu abri mão de tudo e vim. Aí estou aqui até hoje, porque eu adorei ficar aqui em Portugal. Pronto, a diferença entre emigrar em 2003 e hoje, eu acho que hoje está mais fácil. Por quê? Porque na minha época, quando eu cheguei aqui em Portugal, existia um problema das brasileiras que vinham para cá, se prostituir, e então, principalmente aqui no norte, existia uma coisa chamada as brasileiras, as mulheres de Bragança, que eram contra as brasileiras, porque elas trabalhavam em casas de alterno, que seria tipo, para se prostituir, e as mães se uniram contra as brasileiras, para expulsarem brasileiros, então eu tive bastante dificuldade, porque eu era uma brasileira, e eu era uma brasileira solteira, sem filhos. Então, quem garantia que eu também não era uma prostituta, né? Então, isso foi difícil. Outra coisa é que quando eu cheguei, hoje as pessoas pedem, olha, quero fazer o mestrado, apresenta o diploma do Brasil, bonitinho, tá aí. Ah, eu já tenho mestrado no Brasil, eu quero fazer doutorado. Faz. Na minha época, não. Então, foi, eu acho que hoje as coisas estão mais fáceis. Principalmente aqui no norte. Lisboa, Sintra, são cidades que estão habituadas a receber muito turista, e a conviver com muitos turistas, inclusivamente africanos. E eles estão mais habituados. Aqui no norte, não. Aqui no norte era muito turista. As pessoas não te atendiam nos cafés, as pessoas não te atendiam nas lojas. Se você entrar sozinha, uma brasileira, esquece, ninguém te atendia. Foi bem difícil no começo. Aí, quando eu fui para a Sintra, as coisas eram mais fáceis lá, porque o pessoal fazia menos discriminação do que aqui. Então, eu não me importei de continuar concorrendo sempre para a Sintra, fui ficando em Sintra, até que eu montei um negócio próprio aqui no norte, daí acabei parando de dar aula e vim para o norte. Depois eu fiz o mestrado, daí eu entrei no doutorado e larguei tudo. Enfim, resumidamente é isso. Se o preconceito acabou, eu acho que acabar não acaba, né? Eu acho que é menor, porque muitas pessoas já conseguiram provar que nem toda brasileira vem para se prostituir, que gente boa, que gente má existe em qualquer lugar. Então, eu acho que as coisas estão mais fáceis. Existem mais meios de comunicação, de expressão. As redes sociais também ajudam a desmistificar um pouco. Nesse aspecto, eu acho que melhorou. Eu acho que hoje em dia tem menos preconceitos do que antes. Como é que essa relação entre... Essas relações de amizades entre brasileiros e portugueses... Eu acho assim, o povo europeu, ou europeu no geral, é um povo fechado. Não é um povo fácil de se fazer amizade. O que eu chamo de amizade? Você não vê as pessoas se chamando por tudo, por nada para ir na casa delas, por não viver na casa delas. Uma coisa que o brasileiro tem. Ah, eu tenho um grupo de amigos, eu conheço uma pessoa e eu entrego essa pessoa nesse grupo de amigos. O português não faz isso. Mas não é só o português, é o europeu de uma maneira geral. Conheço pessoas na Espanha, toda a gente esquece do mesmo. Acho que o português é um pouquinho menos. Mas não é um povo que você faça amizade. Agora, no verão, as coisas parecem mais fáceis. Mas aí, quando chega o inverno, cada um na sua casa, as pessoas querem só ir embora para casa, chegar em casa e descansar, aí você sente mais essa dificuldade de fazer amizade, sim. Se existe algum preconceito, eu não sei, eu acho assim, isso é a minha visão e pode estar completamente errada. Eu acho assim, há quem tenha preconceito, há quem não tenha, como em todo lugar do mundo esse preconceito existe, por tudo e por nada. É preconceito de vários tipos, não é? Mas a mulher solteira, sem filhos, ela já tende a ser rotulada pela sociedade. Seja no Brasil, seja aqui. E aí, o fato de ser solteira, sem filhos, e brasileira, o pessoal já fica com mais medo. Então, ainda fica um pouquinho mais difícil de fazer amizade. E aí, quando eu falo, ah, mas eu faço doutoramento, eu sou professora, ah, mas é professora. Porque eles têm ideia que, ainda por cima, nós não temos estudo a algumas pessoas, né? Como eu vejo esse significatório de agora, eu acho assim, eu acho que os brasileiros estão com muito medo do momento histórico que a gente vive no Brasil e estão tentando se proteger e quem pode estar saindo do país, seja com o visto de estudante de 17, de reformado, seja o visto de quem vai investir no país. O que eu acho é que muita gente não vai aguentar porque as pessoas estão vindo, não é surgindo porque fizeram coisa e estão fugindo. Não é nesse sentido. Estão fugindo de uma situação política insustentável que estão no Brasil. Se elas estiverem bem preparadas, muito bem. Se elas se enquadrarem na cultura daqui, muito bem. Agora, se elas ficarem só querendo viver a cultura brasileira dentro do Portugal, se elas não se adaptarem à cultura daqui, vai ser complicado. Eu acho que isso daí é um tempo só que vai acontecer e muitas vão acabar voltando por não se adaptar. Agora, esse fluxo aumenta sempre no verão. Então, no verão, tudo é lindo, maravilhoso. Eu estou conhecendo. Eu saio aqui, eu vou ali. Tudo é novo. Enquanto você tiver esse espírito de novidade, as pessoas ficam. Ficam e ficam felizes. Quando você já conhecer tudo, esse espírito de novidade já não for novidade, vai ser a sua rotina, aí as coisas começam a pesar. Falta da família, falta dos amigos, saudade, aí começa a pesar. Junto com o frio. Se você não estiver preparado, a adaptação do seu corpo, o que faz principalmente aqui no Norte, porque o sol do Lisboa também é frio, ao dar de menos, mas aqui no Norte é frio. Eu acho que as pessoas vêm aqui em busca de um mel dourado que não vão encontrar. Mas não foi fácil ficar em cima. Depois, aí, esse apartamento ficava numa freguesia que se chama Tapada das Mercês, que não era uma zona muito... não era considerada uma zona muito legal, nem Tapada, nem Martins, porque é uma zona perigosa. Mas foi para lá que eu fui, eu nunca tive problemas, cumprimentava toda a gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Pode dizer que eu tive problema, roubaram a antena do meu carro. Só. De resto, eu nunca tive problemas lá, não. De resto, eu nunca tive problemas lá, não.